Rendez-vous à Paris, o nosso encontro marcado na capital francesa para conhecer lugares e receitas deliciosas. O nosso rendez-vous de hoje é aqui no Marais, um dos bairros com lugares mais charmosos de Paris, entre eles o Marché des Enfants Rouge, e é pra lá que eu vou agora para comprar algumas maçãs e a gente vai fazer depois uma tarta. Eu tô aqui na Place de Vosges, que dizem que é a praça mais antiga de Paris, construída em 1605. Le Marais. Le Marais em francês significa pântano e esse bairro foi batizado assim porque ele ficava justamente numa zona alagada da cidade. Apesar do Marais ser um dos bairros mais antigos de Paris, onde a gente ainda encontra uma arquitetura super conservada, aqui também é um símbolo de modernidade da cidade. Tem muitas galerias de arte, lojas de designers e artistas descolados. Marché des Enfants Rouge. Fundado em 1615, o Marché des Enfants Rouge é o único mercado dessa época ainda em funcionamento em Paris. Ele já foi chamado de várias maneiras, mas foi batizado assim em homenagem a um orfanato que existia no bairro que cuidava de crianças que usavam uniformes vermelhos. São 2 mil metros quadrados onde a gente encontra frutas, legumes, flores, queijos e uma área só com barraquinhas de comidas do mundo inteiro. Tarte Tatin. Tarte Tatin. A Tarte Tatin é uma torta de maçã feita invertida. As maçãs ficam por baixo e a massa por cima e depois na hora de servir a gente precisa inverter para que as maçãs fiquem expostas. Eu tenho aqui 2 kg de maçã tipo golden, que eu preciso descascar primeiro. Eu uso essa tipo golden porque ela não é muito ácida nem muito porosa. Aí no Brasil, se vocês não encontrarem essa maçã, dá para usar também a Fuji ou a Gala que dá certo. Só não recomendo muito a maçã verde porque ela é muito ácida, nem aquela argentina porque ela é muito porosa, vai soltar muita água e não dá muito certo. Para a maçã não escurecer, eu tenho aqui uma tigela com água onde eu vou pingar o suco de um limão. Conforme eu for descascando, eu vou colocando as maçãs aqui na água até terminar todas. Eu estou usando aqui uma frigideira que vai ao forno porque o cabo dela é todo de metal. Se for cabo de plástico, não pode ir ao forno. Ou então você também pode usar uma forma redonda que vá ao forno, mas que também vá ao fogo porque a gente vai fazer o caramelo antes, então ela tem que ser resistente às chamas do fogo. Então eu vou forrar aqui todo o fundo da minha panela com 200g de açúcar. Eu estou usando o açúcar cristal porque aqui é o açúcar mais comum que a gente tem na França, mas você pode usar o açúcar refinado que também não tem problema nenhum. E eu tenho aqui 100g de manteiga sem sal cortado em cubinhos que eu vou espalhar aqui em cima de todo o açúcar. Aí agora é só cortar cada maçã em quatro e retirar todo o miolinho com as sementes. Então é só colocar cada pedaço com essa parte arredondada para baixo, encostando no açúcar com a manteiga. A gente coloca assim bem direitinho, ajeitando todo em volta da forma. No começo pode parecer que é muita maçã, mas não se preocupe porque como elas vão murchar, então os dois quilos são suficientes. Aí eu coloco aqui a frigideira no fogo bem baixinho por mais ou menos uns 20 minutos, enquanto eu vou preparar a massa da torta. Enquanto as nossas maçãs estão no fogo, a gente vai preparar agora a massa da tartatã. Eu já tenho separado 200g de farinha, que é o equivalente a uma xícara e dois terços mais ou menos. E agora a gente vai pesar o açúcar. A gente vai precisar de 60g de açúcar ou um terço de xícara. Eu dou uma misturada e adiciono 125g de manteiga sem sal cortada em cubinhos. E vou mexendo bem com a ponta dos dedos até que essa mistura fique com a textura de farafinha. A tartatã, ela leva esse nome porque diz a lenda que ela foi inventada pelas irmãs Stephanie e Caroline Tatam, que dirigiam um hotel numa cidadezinha no centro da França. Elas tinham um restaurante nesse hotel, uma delas cuidava de receber os clientes e a outra cuidava da cozinha. E essa irmã que cuidava da cozinha era muito estabanada e muito conversadeira. E certo dia ela estava conversando com o pessoal no salão e ela se deu conta de que ela tinha esquecido de fazer a sobremesa. Ela foi correndo para dentro da cozinha e preparou a torta de maçã que ela já tinha mesmo o costume de preparar. Só que quando ela já tinha colocado a torta no forno ela percebeu que tinha esquecido de colocar a massa. Aí ela abriu a massa rapidinho, colocou por cima das maçãs mesmo e assou desse jeito. Aí ela tirou a torta, colocou invertido em cima do prato e serviu ainda quente para os clientes. Só que a torta foi um sucesso. Então, o que teoricamente seria um acidente acabou virando um clássico francês. Eu já quebrei aqui um ovo e fui misturando bem até obter uma massa homogênea assim. Aí agora é só enrolar em plástico filme e levar para a geladeira por mais ou menos 30 minutos. Enquanto a massa está na geladeira, fica de olho nas maçãs que ainda estão no fogo. Tem que ir verificando de tempo em tempo o ponto do caramelo. Aqui assim, nesse começo, ele ainda está muito líquido. O ponto certo é assim, quando ele já estiver mais grossinho. Aí é só desligar o fogo e deixar as maçãs esfriando um pouquinho. E aí a gente aproveita para ligar o forno, para deixar ele pré-aquecido aos 180 graus. Agora que a minha massa já passou meia hora na geladeira, é só enfarinhar aqui a bancada para a gente abrir com a ajuda de um rolo. Quando ela estiver no diâmetro da frigideira, aí é só cobrir as maçãs e ir empurrando as bordinhas para dentro. Agora a gente leva para assar no forno que já está pré-aquecido, de 20 a 30 minutos, ou então até que a massa fique bem douradinha. A massa ficou linda, mas agora eu preciso esperar só um pouquinho, porque senão eu vou correr o risco de me queimar na hora de virar. E agora, antes de virar, eu gosto de dar uma passadinha na chama do fogão, só para garantir que o caramelo não vai grudar. E eu também passo a faca em todas as bordas para ver se não tem nenhum pedacinho de massa grudado na frigideira. Eu vou lá! A Tatanta ficou linda! E a gente pode servir ao lado de uma bola de sorvete, ou então, como eu gosto de fazer aqui, com um pouquinho de chantilly. Chantilly! Algumas pessoas dizem que a história das Irmãs Tatã não passa de uma invenção criada por um crítico gastronômico. Se a história é linda ou não, eu não sei, mas que a receita é incrível, isso eu não tenho nenhuma dúvida. Ah, essa torta ficou tão boa que eu até perdi as palavras. Eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio do Rendezvous à Paris. E se você fizer a receita da Tartatã, posta nas redes sociais com a hashtag RDVParis. Aproveita também para seguir a gente no Instagram e até a próxima sexta-feira. Tchau!